Sim, eu manterei a par de tudo. Certo, pode deixar. Obrigado. O que temos, senhor? Bem, eu tenho muito a lhe dizer sobre o seu homem. Parece que o Hamilton estava fazendo uma missão preparatória para um grande bombardeio, capitão. Ele mesmo deu a ideia e se ofereceu para ir. Era o homem certo para o serviço e tudo mais. Me parece que ele deve ter escrito os manuais. Charlie gostaria de pôr as mãos nele e de secá-lo. Isso não melhora nada. O ataque estava marcado para as sete horas da manhã e o objetivo era o de jogar bombas na estrada onde está o Hamilton e tudo em volta no raio de oito quilômetros. Então era disso que ele estava falando. Exatamente. Exatamente. Ele não vai conseguir. Eles vão acabar com toda aquela área, não? Eu estou aqui estourando os meus biolos, tentando trazê-lo de volta, eles vão jogar bomba em tudo aquilo lá. Mas que diabos, capitão... Não, espera aí. Calha essa boca, diabos. Calha essa boca. Não. Entra aí.